A gente vai estar desenvolvendo na praça dos colonizadores brincadeiras com as crianças, onde a gente também vai estar apresentando os nossos projetos que a gente faz com as crianças, a reciclagem, a gente vai estar apresentando a sociedade. E eu gostaria de convidar todas as crianças que quiserem participar, independente de qualquer escola que quiser ir lá, a gente vai estar lá recebendo, fazendo as gincanas, fazendo brincadeiras e apresentando o nosso trabalho que é feito aqui na assistência social. E evidentemente que é um evento aberto e a toda a garotada que quiser participar, né? Exatamente. A gente vai estar fazendo a partir das 5 horas da tarde, mesmo porque daí já saíram do colégio, né? Então daí a gente vai estar lá esperando as crianças. Convidar a família também para que participe. Exatamente. É muito interessante, né? Os pais também estarem junto com as crianças, para poder também levar os menores, né? E a gente pretende aí fazer algumas brincadeiras antigas com as crianças, aquela da colher, coloca o ovo, a da cadeira. Então, assim, vai ser uma tarde diferente. Voltar um pouquinho o que era, né? A nossa originalidade. Deixar o zap e o celular um pouquinho de lado, né, secretária? É. Deixar o celular de lado, porque hoje a gente vê que todas as crianças têm acesso, né? Independente da idade. E voltar às brincadeiras que a gente brincava, né, Paula? Então, que assim, a gente se divertia muito e entrava para dentro de casa mesmo, era só na hora de dormir. Pelo menos na minha casa era assim. Pois é, secretária. Uma outra coisa interessante é que deve ter algum agrado para a garotada, né? Sorvete, picolé, o que a senhora preparou aí? Então, a gente vai... preparamos aí picolé para as crianças, cachorro quente. A gente vai ter também uma lembrancinha. Quem for lá vai estar adquirindo. E convido a todos para estar participando lá com a gente para fazer esse evento aí. E a gente teve uma parceria com a secretaria também do esporte, né? Onde vai estar desenvolvendo no dia 12, aí vai ser lá na Vila Olímpica. E aí as crianças também vão poder ir lá participar. Mas aí a responsabilidade maior é da secretaria de esporte com o Zé Roberto. E aí